Olá pessoal, olá meu Brasil Aqui estamos nós, Nordestão diferenciado Veja que coisa tão linda aqui No sítio Salou, município de Belo Jardim Pernambuco, olha que pastagem tão linda aqui gente O que é que a chuva traz para os campos nordestinos E para toda a terra mundial Olha que coisa linda aí gente Uma grama muito bem tratada, bonita Isso é uma coisa maravilhosa, isso é a riqueza da chuva gente Muito bonito Olha gente Aqui está o canal Nordestão diferenciado Se você não sabia, fique sabendo agora Que o canal Nordestão diferenciado É um dos canais mais ameaçados do Brasil Segundo a pesquisa do Youtube, né? Segundo a pesquisa do Youtube Mas nós não veio para parar A gente não ia estar falando isso aqui Com mentira, porque quem não sabe Tem gente aí que não entende Todo vídeo que a gente posta é ameaçado para o Youtube Então se a gente tivesse falado uma coisa que era mentira do Youtube A gente pedia o canal da gente Então gente, é isso Mas nós não Nós não somos covardes Porque Deus não gosta de covardes Deus não conta com covardes E quero dizer para os ameaçadores Que a espada do anjo Tem dois gumes Tenha cuidado Tenha cuidado com o anjo Que o anjo anda com a espada de dois gumes E todos esses problemas Todas essas ameaças Nós entrega na mão do Senhor Então é com Deus e o anjo E nós vamos trabalhar em nome de Jesus Mostrando as coisas do nosso Nordeste Assim, ó Coisa linda aí, ó Mostrando as coisas do Nordeste Mostrando Dizendo como é a nossa vida aqui no campo Nós não viemos para parar, gente Nós só para se Deus mandar Se Deus mandar nós parar, nós para Mas se Deus não mandar Nós não para não Porque no controle Deus está Então nós não andamos com medo disso, não Quando a gente olha para uma paisagem dessa A gente lembra que Deus existe É Aí, ó Aí, gente Você que é do sítio Saloubo Isso aqui é o Saloubo Aqui na estrada Essa propriedade aqui muito bem tratada Mata por acolá, ó Muito bonita Aí veio chuva, gente Olha que coisa linda aí, ó Aqui as plantações de agaroba Essa estrada aqui vai dar Essa Serra do Vento, né? É E aqui a Vila Nova É A estrada que vai para a Vila Nova Serra do Vento Aí você que não sabe Essa madeira grande aqui, ó Isso é tudo agaroba Isso aí é uma boa ração aqui para o gado Principalmente para os bode E para os animais Para os reclinos E para os ovinos Caprino Isso é a melhor ração que existe aí, ó Agaroba E a safra dela vem no tempo da seca Quando a seca está braba mesmo Lá para novembro, dezembro É quando ela está caindo abaixo dela aí, ó E é uma ração Aí no tempo da chuva Está aqui o capim, ó No tempo da seca Aqui do outro lado tem a algaroba E é assim que nós vivemos no Nordeste Aqui do outro lado Que a gente vai estar errado Tem um carro baixo Para mim é um Um tolhosa Terminado, né? É, encerrado Ah, pois é isso, gente Isso é nós no campo Graças a Deus vai tudo bem Não vinhemos para parar Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe seu like Quero mandar um abraço para todo o Brasil Para todo mundo que nos curte Quero pedir as orações Você que é crente, ore Você que não é crente, reza Faça alguma coisa Pedindo a Deus Pelaquele pessoal lá do Rio Grande do Sul Pelo que aconteceu lá Que ainda está acontecendo Que ainda não passou E nas nossas orações Nós estamos entregando na mão de Deus Para que Deus possa abençoar eles E eles possam se erguer de novo Em nome de Jesus Fica, gente, todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente